Roda Regina, roda, Regina, roda, Regina, roda, Regina, roda, Gigi, ai! Morri! E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e hoje eu estou aqui junto com a Laura! Oi! E hoje nós vamos fazer aqui, galera, um desafio, que é o desafio das 100 fases com escudo e jump. Gente, vou adicionar um jump aí, né? Mas enfim, o canal da Laura vai estar aí na descrição e também já deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, tive sem pra não perder nenhum vídeo. Mas enfim, Laura, você está preparada para esse desafio? É... não. Mas enfim, gente, é isso. Então vamos lá para o desafio. Ai, meu Deus, gente, já estou com medo aqui. Será que nós vamos conseguir? Também não sei, mas bora lá. Beleza, gente, começou então. Vamos lá, Laura. Vou comprar aqui já o escudo e o jump. Comprei, vamos lá. E, gente, é... Laura começou a cair, gente. É... Mas enfim... Ai, está com shaders, né? Sim, gente. Olha que chique. Até para... olha, minha bolsa de guiatinho para mim está cinza. Está cinza, que triste. Mas, ó, galera, o Roblox está com shaders agora, né? É... esses dias ele também estava com shaders, mas aí eles tiraram. Por que também? Não sei, mas, tipo, está uma sombra mais realista, assim, tá? Mas ficou mais bonito, gente. Ficou mais chique. Eu acho que eles tiraram porque tem alguns que tragam. Sim, deve ser. Podia ter, né? Tipo, só para PC ou... Não sei. Gente, não sei. Ai, meu Deus, tá. Calma. Eu caí, Laura. Eu caí, Laura. Vieta, você gosta de batata? Batata? Olha, tem batatas que eu gosto e tem batatas que eu não gosto. Por exemplo... É porque estamos na fase da batata. Agora é do limão. Ah, tá. Tipo assim, às vezes, por exemplo, batata frita eu gosto. Aí, batata recheada eu também gosto. Mas, tipo, batata, assim, normal mesmo, eu não gosto. Vai me ter. Eu tô batendo na minha cabeça. E você, Laura? Você gosta de batata? Eu gosto de purê de batata. Eu não gosto de purê de batata, gente. Como não é tão bom? Laura descobrindo que eu não gosto de purê de batata. Só falsa. Não fala mais comigo. Eita, 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 eita. Como que não vai passar daquilo ali, Laura? Não sei, não sei. Gente, eu vou comprar checkpoint pra ajudar a gente. Porque nós estamos agora num momento muito crítico. Então, nós sim precisamos. Meu Deus, olha quanto checkpoint. Meu Deus. Tem todas as fases de checkpoint aí? Não, eu acho que não. Eu acho que é, tipo, só a cada duas, eu acho. Se eu não me engano. Não lembro. Mas beleza, vamos lá. Música Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Música Beleza, pessoal. Então aqui estamos nós, né? E tipo assim, gente. Eu comprei aqui uma mola porque... Tem... A primeira, aquela fase bate a cabeça, então ia ser bem difícil de passar ela. Na verdade, não tinha como passar daquela fase. Não tinha? Ai, gente. Então, realmente, né? Eu tentei várias vezes. É, então, realmente não tinha como passar daquela fase. Então, agora nós temos, né, aqui... Verão, desfio da mola, gente. Desfio da mola, gente. Tá, então... Que isso, Laura? Beleza. Nada, não. Eu quase caí. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, aqui... Não, eu caí, gente. Eu caí. Então, ó. Desafio das 100 fases com escudo e jump. Verão, desafio das 100 fases com escudo e jump. Mola roxa E checkpoint Ai gente, socorro Tá em qual, Laura? É, como que vê? Não, tipo, na verdade não tem como ver Mas qual fase que você tá? Eu tô na fase queijo Na fase queijo Gente, dá pra perceber que a Laura só pensa em comida Ô Laura, acho que de donto aniversário Eu vou te enviar um pacote de salgadinho Se você aceita Aceito Ou você quer que eu te envie um gato de presente Ah, os dois Ai gente Tá bom, vamos lá, vamos lá Você não falou que não poderia ser os dois É dia 3 Espera, esqueci o seu nome É dia 3 dos 6 Ah tá, 13 dos 6, beleza Ó, no meu aniversário Se tu quiser me dar, sei lá Se você quiser me dar um moletom, eu também aceito Ok, obrigada Ok Obrigada de nada Eu vou te dar Eu vou te dar Deixa eu pensar aqui o que eu posso te dar Eu vou te dar uma pamonha Oxi Eu não gosto muito de pamonha, gente Tipo, pra comer assim Não? Não, não sou fã de pamonha Oxi Come, Pietra Gente, eu não sei o que a Pietra come Porque ela já me falou que não gosta de um monte de coisa boa Ela não gosta de miojo Ela não gosta de purê Ela não gosta tanto de pamonha Peraí, eu nunca comi pamonha Mas tudo bem O que que ela gosta? O que que eu gosto? Sim Eu gosto de carne Eu gosto de feijão Eu gosto de arroz Eu gosto de salada Eu gosto de tomate Eu gosto de... Deixa eu ver o que mais Eu gosto de picles, entendeu? Eu também gosto de cenoura Eu gosto de maionese Meu Deus Eu gosto de... De legumes De doce Eu gosto de bolo Mas qual a comida que você mais gosta? Comida que eu mais gosto? Olha, tem uma comida Na verdade, a minha comida preferida assim Que eu não como todo dia, infelizmente Que eu gostaria de sim comer todo dia Mas é caro Que é camarão O camarão é a minha comida preferida Eu amo camarão Finalmente Alguma coisa que você gosta Que eu gosto também Tipo, camarão é a minha comida favorita E em segundo lugar Depois do camarão É... Acho que... É... Como que fala? Anex e cebola Amo Eu não gosto nem um pouco de cebola Sempre quando tem cebola em alguma coisa Eu fico tirando um por um com a minha mão Eu também gosto de macarrão Aí sim, Pieta Ah, gente Eu gosto de várias coisas Tipo... Porém tem algumas coisas Só que eu não gosto mesmo Que é... Eu não gosto de camarão ao molho O camarão ao molho É horrível Ele fica com um gosto muito forte, gente Eu não gosto E também... Eu também não gosto Vamos ver o que mais que eu não gosto Eu não gosto de... De miojo Miojo eu não... Eu não gosto, gente É, gente Pra vocês verem Ela não gosta de miojo Eu também não gosto de... Mas eu gosto de copinudos Copinudos eu gosto Eu também não gosto de purê de batata Odeio É, né, Pieta Tadinho do purê É tão fofinho Tão quentinho E também... Esse não é uma coisa que eu não gosto Eu gosto Porém eu enjoei, entendeu? Que é peixe Ah, tá Peixe? Ah, depende do peixe Mas a maioria eu gosto Não, é que tipo Eu também gosto bastante de peixe É que geralmente o peixe que eu como A gente come bastante Ele é esse estilo, sabe? A gente tanto que a gente comer Eu enjoei Porque... O ótimo a gente tá comendo aquele peixe Beleza Vamos lá, gente Só deixa eles comentarem Se é a mesma comida que vocês não gostam Ué Tipo assim É... Tem alguma comida que você não gosta, Laura? Hum Que a maioria das pessoas... Então, beterraba Você não gosta de beterraba? Gente, eu amo beterraba Eu odeio beterraba Eu amo beterraba É muito bom Como que você gosta O negócio mais horrível do mundo? Por quê? Oxi Sei, eu não gosto Nossa, gente Nossa Mangou Eu gosto de beterraba também Porque tipo Ela tem um gosto muito bom, entendeu? É... Ela também deixa a comida rosa Tipo, geralmente quando tem beterraba A gente coloca junto com o arroz O arroz fica todo rosa Fica muito bonitinho E... É Eu gosto de beterraba Nossa, Pietra Não acredito Sério Você... Você gosta de uma coisa E eu não gosto Você... Eu gosto de uma coisa E você não gosta Estamos ao contrário Estamos ao contrário Tem algum doce Que você não gosta muito? Que as pessoas gostam? Ah... Eu não gosto de nenhum doce Eu só como bala de iogurte Nossa Você não gosta nem de marshmallow? Ah, marshmallow eu gosto também, né? De sorvete Sorvete é doce? É, né? Existe sorvete salgado Pelo que eu saiba Ah, então de doce salgado Chocolate Sorvete E... Ah, marshmallow E também A pipoca E também Uma bala de iogurte Bala de iogurte Faz tanto tempo que eu não como Acho que faz mais de um ano Que eu não como Mas, enfim Bala de iogurte É tão boa Tão escolenta Eu comia mais de 20 por dia Meu Deus, Laura E diabética E tinha muitas balas Era tão bom É... Laura virou Virou o L2 É... Só que... Eu ficava com dor de barriga Às vezes Às vezes Ai, gente Tipo... E... Sei lá Você gosta daquelas balinhas finas? Tipo, chiclete Assim? Não Não, você não gosta? Nossa, gente Nunca vi alguém não gostar Uma comida que, tipo Eu não sou muito fã Que a maioria das pessoas gostam É pudim Ah, eu também não gosto de pudim Tipo, eu até como, entendeu? Mas eu não sou muito fã, sabe? Tipo, aquele negócio Entre comer e não comer Eu prefiro não comer, entendeu? Mais ou menos isso Mas, beleza, beleza Ai, gente Aqui morre E alguma fruta? Você tem alguma fruta? Sei lá Se você não gosta Uma fruta que eu não gosto? Ô, mamãe Tem alguma fruta que eu não gosto? Ela responde Ai, gente Ai, gente Ah, eu lembrei A minha mãe falou Eu não gosto de abacaxi Você não gosta de abacaxi? Eu tava com abacaxi na minha cabeça Tem uma fruta, tipo Que eu não sou muito fã Abacaxi eu não gosto Ai, gente Nem um pouco de abacaxi Abacaxi eu não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Eu amo comer abacaxi puro É uma delícia Não sei porquê Eu não consigo gostar Porém, de suco de abacaxi Eu não sou muito fã Mas eu gosto muito de abacaxi puro Na verdade Eu não sou muito fã De suco de fruta, sabe? Natural, assim, gente Eu não sou muito fã A não ser suco de laranja Suco de laranja eu gosto Natural Mas... Com sal também, né? Porém, suco normal, assim, mesmo Natural, tipo, de abacaxi Eu não gosto Laura, eu cheguei no final Olha, viu? Você é pronta Você é pronta Ai, gente, eu cheguei no final Eu sou uma fada Eu tenho provas Eu tô voando E eu consigo pisar no veneno E não morro Porque eu tenho um pó de fada Mas, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado A Laura também chegou no final, né, Laura? Aham E também estamos aqui com a Lilica Então beijo, sabe, para você A Laura Oi Ai, gente Ai, gente Mas então, é isso Beijos E fui Tá bom É... A minha bolsa não carregou até agora Tchau